Nesse domingo foi mencionado a comparecer na OBS de Mirador, onde teria dado entrada uma vítima apresentando várias lesões. A princípio foi informado que seria lesões acasionadas por uma foice. Conversando com a vítima, relatou ter havido um atrito entre ele e um primo, por conta de já atritos familiares ocorrendo em data pretérito, que veio se arrastando e até a data de hoje culminou nessa lesão mais grave, essa tentativa de homicídio. Depois das informações da autoria e onde teriam ocorrido os fatos, deslocamos com as equipes de Muriahé, onde deslocamos isso em localizar o autor, onde recebeu voz de prisão, bem como em apreender uma foice que foi utilizada na ação delituosa. A vítima foi encaminhada ao Hospital São Paulo devido às lesões, onde permanece em observação médica e o autor também foi encaminhado ao OBS de Mirador para o atendimento médico, uma vez estava reclamando de dores pelo corpo, apresentando somente lesões, escoriações e agora estamos aqui pela delegacia de Muriahé, aguardando aí ser ouvido pela polícia judiciária. Música 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 Música